O Saber Direito desta semana é sobre execução fiscal no novo Código de Processo Civil. Apresenta fase pré-processual, dívida ativa e legitimidade, fase judicial, fase judicial e defesa parte 1, defesa, recursos e prescrição. O professor é o procurador da Fazenda Nacional, Felipe Duque, mestrando em Direito Político e Econômico. Agora, no Saber Direito. Olá, queridas amigas que nos assistem aqui de todo o Brasil, no TV Justiça, no programa Saber Direito. Nós estamos aqui para falar sobre a lei de execução fiscal no novo Código de Processo Civil e também na jurisprudência. Na aula passada, na aula número 1, nós falamos sobre como se dá esse procedimento pré-judicial, como se dá essa aplicação substiária do novo CPC na lei de execução fiscal, o que é a teoria do diálogo das fontes, falamos também sobre o protesto do CDA e diversos temas que são importantes, que você tenha uma pré-concepção antes de entender o que vamos tratar hoje na aula número 2. Na nossa aula número 2, nós falaremos sobre dívida ativa, sobre como se dá essa legitimidade, se eu posso substituir, se eu posso emendar, quem são os competentes para ingressarem no polo ativo e no polo passivo. Ainda falaremos também sobre todos os pontos diminuçados da jurisprudência. É importante trazer para vocês aqui a necessidade de que você esteja atento aos entendimentos da aula número 1. De alguma forma, você tem que entender como se dá essa fase pré-judicial para entender também a fase do processo judicial da lei de execução fiscal. Tudo bem? Vamos juntos? Vamos começar aí nossa aula número 2, beleza? Bom, meus amigos, nós vamos falar aqui na sua aula número 2 e é importante só revisitar, repisar rapidamente o que tratamos na aula número 1, que a execução fiscal é um procedimento de satisfação patrimonial de dívidas tributárias e dívidas não tributárias com base num título executivo extrajudicial na CDA. A CDA aqui é certa, líquida e exigível. Eu sei quem é a pessoa, eu sei quem é o sujeito passivo, eu sei que ela é líquida, eu sei qual o montante e ele tem exigibilidade, pois há inadimplemento, há mora, beleza? É importante que vocês verifiquem que trata-se de um título executivo extrajudicial. Título executivo extrajudicial, pois não é feito pelo juiz. Não é um título feito pelo juiz. Os títulos judiciais estão previstos no artigo 515 do Código de Processo Civil. Se você for para o artigo 515 do Código de Processo Civil, você verá quais são os títulos executivos judiciais. O artigo 784 diz que a CDA é um título executivo extrajudicial. Artigo 784 do Código de Processo Civil. Portanto, nós temos um título executivo extrajudicial que não é feito por um juiz, é feito por um procedimento administrativo, o nosso querido PAF, em que se dá o direito ao contraditório e que há o direito à ampla defesa, há o prazo para que a parte possa se defender ou então que possa pagar para que só então haja inscrição endividativa e depois da inscrição nós temos a execução fiscal, o ajuizamento dessa execução fiscal. Tudo bem? Deu para resumir o que é execução fiscal, como se der esse procedimento em síntese para que você esteja atento ao que vamos começar a hora na aula de hoje? Vamos lá. Pessoal, é importante que vocês entendam o que é dívida ativa. O que é dívida ativa? Filipe, você me disse que a dívida ativa da União vai em cerca de 1,9 trilhões. 1,9 trilhões é a dívida ativa da União. E o que é que se inscreve em dívida ativa? O que é que eu posso inscrever? O que é que eu posso simplesmente cobrar através da Lei de Execução Fiscal? Se você reparar, o artigo 2, parágrafo 1º da Lei de Execução Fiscal, artigo 2, parágrafo 1º, vai dizer que qualquer cobrança atribuída por lei pode ser cobrada via inscrição endividativa. Então, qualquer valor que haja cobrança, que haja previsão em lei, ela pode se fazer uso da inscrição endividativa. Eu posso escrever em dívida ativa. É o que também prevê quais são as dívidas ativas. O artigo 39, parágrafo 2º da Lei 4.320, de 1964. Se você observar, nós temos, pelo entendimento da doutrina, que pode se inscrever em dívida ativa, tudo que há, um poder de império, um poder de império, e que haja um crédito certo e líquido, com previsão em lei. Sacou? Entendeu a ideia? Poder de império, crédito certo e líquido, com previsão em lei. Se você anotou aí, você vai entender. Então, Felipe, me dê exceções. Você está me dizendo só o que pode ser escrito, mas o que não pode? Meus amados, é impossível que você inscreva em dívida ativa. Segundo o próprio Superior Tribunal de Justiça, você não pode inscrever em dívida ativa quando há uma fraude previdenciária, por exemplo. Se eu entro com um benefício previdenciário em que eu fraudei, que eu não sou aquela pessoa legitimada a receber, e depois descobre-se que houve um cometimento de um ilícito, eu não posso querer esse dinheiro de volta, eu, como um Estado de Procurador da Fazenda, inscrevendo em dívida ativa. Por quê? Porque não há liquidez e não há certeza. Há necessidade de todo um procedimento de ação de cobrança. Não há nenhuma previsão em lei para quando houver fraude previdenciária, você escrever em dívida ativa. Isso foi o que foi decidido no RESP I-350-1-350-804. 1-350-804, o SCJ entendeu que não cabe escrever débitos oriundos de fraude previdenciária em dívida ativa. Tudo bem? Além disso, cumpre e fiz a outra exceção. Outra exceção que é impossível que você, por exemplo, ingresse em dívida ativa, inscreva em dívida ativa, qualquer valor oriundo de honorários advogatícios. Não pode a fazenda, e aqui eu faço uma diferenciação rápida, o encargo legal hoje é os honorários da fazenda. O encargo legal, ele tem um entendimento justiça, que entende que ele substitui os honorários advogatícios, de modo que, se até a inscrição em dívida ativa, se até a inscrição em dívida ativa você paga essa dívida, você paga apenas 10% de encargo legal. Após o ajuizamento da inscrição em dívida ativa, após o ajuizamento dessa ação judicial, o valor passa a ser de 20%. Rapidamente, por que não pode ser feita a cobrança de honorários por meio de execução fiscal? Muito simples, meus amados, muito simples. Os honorários advogatícios, eles são decididos pelo juiz, a própria sentença. Eles são determinados quem vai arcar com esse custo na própria decisão judicial. Logo, nós temos aqui um título judicial, não é um título executivo extrajudicial, não tem necessidade de eu inscrever em dívida ativa se eu já tenho um crédito judicialmente, até porque no título executivo judicial, nós temos uma impugnação, cumprimento de sentença, em que se dá uma série de meios de defesa muito mais restritos do que o título executivo e o título judicial, como veremos a seguir ainda com o conto dos embargos de execução. Então, anote aí, não posso escrever em dívida ativa débito oriundo de honorários advogatícios. Tudo bem? Pessoal, só falando sobre a CDA, a CDA, como eu disse, há uma inscrição em dívida ativa, há esse termo de inscrição, eu extraio essa CDA, mas em que essencialmente constitui a CDA. A CDA é um título formal, é um título formal e solene que eu extraio, o Procurador da Fazenda Nacional faz esse controle de legalidade e regularidade e eu posso escrever em dívida ativa de onde eu origino a CDA, a CDA, que é um espelho do termo de inscrição. É um espelho do termo de inscrição. O que deve conter, então, está previsto no artigo 2, parágrafo 5º, os requisitos, como falamos na aula passada. Mas é importante que você perceba que há necessidade de você ter a origem do débito, de modo que, se você, quando extrai essa CDA, você não menciona a origem dessa dívida, de onde provém, há aqui uma anulidade. O STJ entende que a menção genérica, a origem do débito, de onde provém, de onde se originou, se é contratual, se é tributário, se não é. Se houver apenas uma menção genérica, nós temos uma anulidade. Há uma necessidade de haver essa descrição desse fato constitutivo e, nesse caso, há uma anulidade, segundo o RESP 9652,23. Há uma anulidade pela menção genérica de qual é esse fato constitutivo dessa CDA. Beleza? Pessoal, vamos falar agora sobre um entendimento bastante importante. No outro giro, é importante que você perceba que, se você olhar o artigo 2, parágrafo 8 da Lei da Execução Fiscal, o artigo 2, parágrafo 8º, ele fala sobre a necessidade de, quando se dá a inscrição em dívida ativa, nós suspendemos a prescrição. A prescrição que nós falamos é o encobrimento da pretensão, mas que também no direito tributário é do direito próprio material. E, a partir do momento em que eu escrevo em dívida ativa, eu suspenderei pelo prazo de até 180 dias a prescrição ou até a distribuição dessa ação. É assim que fala o artigo 2, parágrafo 8º. Mas, assim como nós falamos na aula passada que o Código Tributário Nacional, ele é uma lei ordinária, mas foi recepcionado por lei complementar por causa do artigo da Constituição Federal 1.4603, aqui é o mesmo sentido. Para que você possa versar sobre prescrição em direito tributário, é necessário lei complementar. Felipe, eu não entendi onde é que você quer chegar com isso. Meus amados, esse artigo 2, parágrafo 8º, ele só vai se aplicar aos débitos, às dívidas não tributárias. Ele não se aplica, essa suspensão da prescrição, não se aplica às dívidas tributárias. Porque as dívidas tributárias, você não pode versar a lei ordinária, a lei de execução fiscal é uma lei ordinária, ela não pode versar sobre prescrição em decadência. Isso porque é matéria de lei complementar. Isso também foi decidido pelo STJ no RESP 132-6094. É importante que você atente justamente para essa possibilidade de que, para versar sobre determinadas matérias, como limitações constitucionais ao poder de tributar, previsto no artigo 146-2 da Constituição Federal, há necessidade de lei complementar. E, inclusive, recentemente, o STF, em 2017, foi justamente no RE 566-566-22. Decidiu que a imunidade das entidades beneficiárias de assistência social, a imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7, deve ser regulamentada por lei complementar. Isso porque, para limitações constitucionais ao poder de tributar, artigo 146-2 da Constituição Federal, é necessário lei complementar. Então, muita atenção, muita atenção nesses casos em que necessita essa lei complementar. Eu tenho visto cair muitas questões de concurso, muitas questões sobre esse tema. Tudo bem? Vamos prosseguir? Adiante? Todo mundo perfeito aí? Eu sei que é muita informação, eu sei que o sotaque aqui não ajuda muito, muitas pessoas vêm reclamar de como eu falo, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. São muitas informações relevantes. Eu posso falar 10 horas sobre lei da execução fiscal, mas eu estou falando sobre esse tema ainda instigante, os pontos mais importantes, para que você não se trema diante das adversidades que vão surgir no dia a dia e também nos concursos públicos. Tudo bem? Pessoal, vamos falar agora sobre substituição e emenda da CDA. Como eu falei, a menção, a genérica CDA, ela constitui um vício que é nulo, a CDA seria nula nesse caso. É assim que entende a STJ. Mas, se você entender, e olhar o artigo 2, parágrafo 8º da lei da execução fiscal, assim como o artigo 203 do Código Tributário Nacional, ele dispõe o seguinte, até a decisão de primeira instância, até a decisão de primeira instância, é permitido que você modifique ou substitua a CDA, desde que seja assegurado ao executado, ao contribuinte, uma devalução do prato para embargos, até a decisão de primeira instância. Meus amados, queridos, até a decisão de primeira instância, está te demonstrando aqui, que ele está delimitando o marco temporal, é até o momento em que o juiz propõe a sentença, ou que ele decide os embargos de execução, até ali é possibilitado modificar. Só que, tanto que, nessa mesma ideia, o STJ entendeu que não poderia, em série de apelação, ou seja, após a sentença, após a decisão de primeira instância, não poderia haver uma modificação da CDA. Foi assim que se entendeu no RESP 838766, Recurso Especial 838766. Mas, Felipe, e se eu tenho pequenas falhas? E se eu tenho pequenas falhas? Eu não posso substituir ou emendar essa CDA? Vai ser sempre nula? Não. É isso aí. A súmula 392 do STJ, a súmula 392, diz que, em caso de erros materiais, ou erros formais, eu posso substituir essa emenda, eu posso emendar a CDA, eu posso trocar a CDA. Em caso de erros materiais ou formais, é vedado apenas eu substituir o sujeito passivo. Substituir o sujeito passivo, portanto, é vedado. É o que diz a súmula 392 do STJ. A súmula 392, portanto, diz que, em caso de erros materiais ou formais, eu posso emendar a CDA, mas eu não posso alterar o sujeito passivo. Isso é a interpretação, segundo a doutrina, que a CDA deve ser interpretada como um grano salis. Esse termo em latim significa que ela não deve ser interpretada literalmente, ela deve ser interpretada de forma que, não havendo pré-juízo, não havendo erro material formal, ela deve ser possibilitada a sua revisitação, a sua emenda ou sua substituição. Felipe, me trai alguns casos, por gentileza. Nesse passo, eu gostaria que, a guisa de ilustração mesmo, por exemplificação, bastante simples. Seria possível, meus amados, e aqui eu faço um questionamento, seria possível, uma execução fiscal contra uma pessoa jurídica, e se ela foi decretada a falência dela, e há possibilidade de emenda da CDA, repetindo, eu proponho uma execução fiscal, mas depois que eu vou ver, durante esse interregno, eu vejo que ela já era falida, ela já tinha decretado a sua falência antes. Ou seja, eu propus execução fiscal contra uma pessoa jurídica que já tinha a sua decretação de falência sido decretada, já tinha sido determinada por um juiz. Nesse caso, há o que se entende por modificar o jeito passivo, ou seja, eu tenho que extinguir essa execução fiscal, ou eu posso emendar essa CDA? Muito cativante, muito cativante essa pergunta. Se você não respondeu, eu vou dar mais um momento para você responder, mas eu vou ter a dizer de tala de pronto. O STJ entende que não, que não se trata de extinção da CDA, é possível, portanto, a emenda ou substituição. Mas por que, Felipe? Bom, se você analisar, a possibilidade de que, quando se decreta a falência, não se extingue uma pessoa jurídica, não se acaba uma pessoa jurídica. Se você analisar o artigo 51 do Código Civil, você vai ver que, quando há, na verdade, uma extinção, primeiro você tem que arrecadar a atorativa, entrar em fase de liquidação, pagar só depois a uma extinção. Quando se decreta uma falência, portanto, faz-se um concurso de credores, para ver qual a ordem, qual a prioridade de pagar. Então, a priori, não há extinção da pessoa jurídica. Não há extinção. Logo, não se muda o sujeito passivo. É a mesma pessoa jurídica ainda. Tanto que, segundo entender o STJ, a massa falida, na verdade, ela detém uma personalidade, ela detém personalidade judiciária. Não se muda a personalidade jurídica. Ela tem uma personalidade judiciária apenas. Ela não tem personalidade jurídica própria. Logo, não há que se falar em mudança de polo passivo. A mesma pessoa. É possível, segundo o voto do ministro Mauro Cumpel, no RESP 137-2243, 137-2243, a modificação, para que se anote apenas que a pessoa jurídica está em falência, pois não há modificação de sujeito passivo. Seria o que se enquadra, na verdade, do mero erro material. Mero erro formal. Logo, não há que se falar em extinção da CDA. Atentaria, segundo as palavras do ministro, contra o princípio da celeridade e o princípio da eficiência. Tudo bem? Ô, Felipe, e se eu tenho uma execução fiscal? Uma execução fiscal em que eu estou cobrando cerca de um milhão, mas 500 mil, por exemplo, devido a um certo tributo, foi declarado inconstitucional pelo Supremo depois. Haveria a possibilidade de decotamento dessa CDA? Ou seja, essa CDA, tecnicamente, ela é inconstitucional, parcialmente. Como é que seria esse caso? Eu tenho possibilidade de emendar, ou para dizer, não, o valor certo é 500 mil, ou há necessidade de extinção? Bom, é importante que você perceba, essa pergunta, a resposta dela é depende. Depende por quê, meus amados? Se por meros cálculos aritméticos, for possível fazer essa emenda da CDA, for possível dizer quanto é esse valor restante, não há que se falar em extinção. Não há que se falar em extinção. Se, por outro lado, for necessário fazer cálculos aritméticos bastante complexos, nesse caso, há que se falar em extinção, há uma necessidade de novo agizamento, uma nova inscrição. É assim que determina o STJ. Esse caso foi tratado pela possibilidade do RESP 429611. Ainda sobre esse caso, ainda sobre essa possibilidade de emenda da CDA, eu tenho mais um caso para vocês. É a possibilidade, simplesmente, de eu propor uma execução fiscal contra uma pessoa já falecida. Digamos que eu propus a execução fiscal contra uma pessoa que já tinha falecido antes. Então, ao tempo em que eu ajuizei essa execução fiscal, essa pessoa já estava morta. Felipe, eu posso, nessa execução fiscal em que eu percebi que a pessoa estava falecida, eu, como procurador, eu posso substituir a emenda da CDA? Se trata de um erro material, se trata de um erro formal ou se trata de uma substituição de uma pessoa? Trata-se de uma alteração da legitimidade passiva. O que é que você acha, meus queridos? O que é que você acha? Bom, aqui há que fazer uma distinção segundo a jurisprudência da STJ. Se eu já propus a ação contra uma pessoa que tinha falecido antes do ajuizamento, eu devo extinguir essa execução fiscal. Se eu propus uma ação em que a pessoa faleceu depois, no curso, ou seja, o tempo da propositura, a pessoa estava viva, mas, quando, durante o seu andamento da execução fiscal, essa pessoa faleceu, nesse caso, há uma mera emenda, há um mero erro material, formal, para chamar em juízo o inventário, o spoiler, no caso. Então, nesse caso, é importante que você perceba, há que fazer essa distinção. Se a pessoa já era falecida, o tempo da propositura, extinção. Se a pessoa falece durante o curso, durante o andamento da execução fiscal, há um mero erro material formal, pode emendar a CDA. Isso foi o que decidiu o RESP 1073-494, 1073-494 do Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Bom, pessoal, ainda sobre isso, apenas por curiosidade, Felipe, foi extinto a execução fiscal, quem é que deve pagar os honorários? Quem deve pagar nesse caso? Depende, meus filhos, depende de novo, porque aqui há que aplicar o princípio da causalidade, nós ainda vamos falar sobre esse assunto, mas quem foi que deu causa? Quem deu causa a essa extinção? Foi o particular que não comunicou o falecimento, foi, na verdade, uma possibilidade de que ao tempo da propositura da ação houve um erro do contribuinte que não avisou a fazenda, então, depende do princípio da causalidade, quem deu causa ao processo. Se ao tempo da propositura da ação a fazenda pública tinha uma causa justa para propor, nesse caso, a fazenda não deve responder. Mas vamos falar sobre isso adiante, eu estou apenas querendo adiantar vocês um tema extinguante também, que é quem deve arcar nesses casos de extinção da CBA. Tudo bem? Vamos passar adiante? Bom, pessoal, vamos falar agora, na verdade, sobre a necessidade de que a gente entenda como se dá essa possibilidade da inscrição em dívida ativa. Mas, antes disso, da fase judicial, eu gostaria de chamar, por gentileza, a nossa pergunta, nossos queridos telespectadores. É obrigatório que a União ajuize a ação de execução fiscal em todas as suas dívidas ativas? Meus queridos, então, a pergunta é bastante pertinente, ótimo ponto. Na verdade, é necessário que a União inscreva, ajuize todas as ações fiscais, toda a dívida ativa, ela tenha que inscrever ou tenha que ajuizar o que está em dívida ativa. Então, essa pergunta é muito pertinente, isso porque traz a ideia de que se existe uma compulsoriedade, um dever, na verdade, de você ter um dever obrigatório de lançar, então tem que concobrar. Então, intuitivamente, você diz que sim, porque o interesse público é indisponível, mas a resposta é não, a resposta é não, porque há hoje um teto, um teto de inscrição e um teto de ajuizamento, isso vale especialmente para a União, para a União, tá? A Lei 10.522 de 2002, a Lei 10.522 de 2002, o seu artigo 22 dispõe que, perdão, dispõe que a União na conta da cobrança dos seus créditos, ela pode, pode inscrever inscrever os valores de até mil reais, ela pode inscrever e ela pode ajuizar os valores de até 20 mil reais, ou seja, inscrição individativa até mil reais e ela pode ajuizar em valores de até 20 mil reais. Felipe, por que isso? Então, você está mitigando um dever obrigatório, compulsório, de quem tem disposição? Não, não é isso. A importância que você se veja aqui é que, além do princípio da legalidade, a administração pública também deve se pautar pelo princípio da eficiência. O princípio da eficiência, isso é feito um estudo em que vê quanto se gasta, por exemplo, na tramitação da lei de execução fiscal, quanto tramita, quanto se cobra, na verdade, quanto se gasta com remuneração de funcionários públicos, de servidores, então, há um todo estudo de até quando compensa a União entrar com o processo. E, nesse caso, o valor atualizado pela portaria 75 de 2012 do Ministério da Fazenda é de o ajuizamento ser facultativo até 20 mil reais. E, aqui, quando eu falo para vocês a importância de que esse ajuizamento é facultativo, é a pergunta que eu queria falar para vocês. Primeiro, só ressaltando novamente, se trata de teto válido apenas pelo âmbito federal, deve aos estados e municípios legislarem propriamente para poder adotar qual o seu teto a ser inscrito e também ser ajuizado em dívida ativa. É importante que vocês percebam um exemplo bastante concreto. Seria possível, por exemplo, que um juiz ele vai ver que a execução fiscal é de valor, sei lá, de 10 mil reais, ele tem conhecimento do teto, que o teto é de 20 mil, então, ele vai pegar o processo lá e vai falar, opa, se o valor é de 10 mil, mas a fazenda pode cobrar até 20, eu vou extinguir por falta superveniente de interesse de agir. Falta interesse, porque esse débito não é eficaz, não é eficiente, então, ele poderia extinguir de ofício a execução fiscal com base nesse artigo 22, no L.I. 10.522 de 2002. O que é que vocês acham? Bom, nesses casos, meus amados, não, a resposta é negativa, o juiz não pode fazer isso. Por que, Felipe? Porque, de fato, a súmula 452 do STJ, a súmula 452 do STJ, diz que não pode o juiz extinguir de ofício, não cabe a ele essa faculdade de entender se é cabível ou não a execução fiscal. há uma faculdade, como disse a vocês, pode, a lei faculta a Procuradoria da Fazenda, o órgão de cobrança incumbido pela competência constitucional de entrar com o processo judicial. Tem que entender, vai que, nesses casos, a empresa tem muitos bens, vai que, nesses casos, existe uma rentabilidade muito forte de conseguir esse dinheiro de volta. Então, nesse sentido, para a cobrança desses créditos, é facultado a União, é facultado cobrar a União. Mas, nesse caso, não compete ao juiz dizer como se dá, como deve ser, na verdade, se ele pode extinguir por falta de superveniente interesse de agir. Não é de sua competência, é o teor da súmula 452 do STJ. Porque isso ofende o artigo 5º, inciso 35, da Constituição Federal. Isso ofende o artigo 5º, inciso 35, da Constituição Federal. Esse é o entendimento da jurisprudência. Tudo bem? Prosseguemos, prosseguemos, pessoal, que tem muito assunto, tem muita coisa importante que eu quero trazer para vocês. E agora nós vamos tratar sobre legitimidade. Legitimidade. Quem pode agir em juízo? Quem pode permanecer no polo ativo? Eu falei para vocês aqui a importância que vocês percebam que há necessidade de que seja a competência esteja da fazenda pública no polo ativo. Fazenda pública representada aqui pela União, pelos Estados, pelo DF, pelos municípios, também pelas autarquias e também pelas fundações públicas de direito público. Isto é, não pode empresa pública e sociedade aérea economia mista estar dentro do polo ativo. Não pode ajuizar a execução fiscal. Felipe, eu já vi o FGTS ser cobrado pela Caixa. Como assim? Agora lascou, donou-se como diz. Não, desculpem, pessoal. Havendo um convênio, havendo uma necessidade de que há uma delegação feita por lei, ou seja, existe hoje um convênio da PGFN de delegar certos créditos oriundos do FGTS à possibilidade da Caixa Econômica Federal, uma empresa pública, portanto, ajuizar a execução fiscal. Mas, se a delegação por convênio se dá mediante lei, e o que é que precisa para inscrever em dívida ativa? Qualquer valor que a cobrança seja determinada em lei. Então, nesse mesmo sentido, o Recurso Especial 537-559 do STJ declarou constitucional, portanto, essa possibilidade de um convênio para que a empresa pública federal, no caso, a Caixa Econômica Federal, cobre créditos oriundos do FGTS. E também, é importante ressaltar um adendo, a Fazenda Pública, ela pode, por exemplo, cobrar créditos privados, créditos que sejam de instituições financeiras, mas, nesse caso, há uma necessidade também dessa sessão ser por lei. Desde que haja essa sessão por lei, é permitido que a Fazenda Pública cobre créditos privados. Entenda, por lei, tá? Por lei, não por contrato, não por qualquer instrumento normativo. É importante que você perceba esse detalhe. Pessoal, essa sessão por lei foi só para ressaltar o RESP 1126-491. A possibilidade da Fazenda Pública cobrar créditos privados desde que haja sessão feita por lei. Beleza? Pessoal, é um tema interessante aqui. Você me disse, Felipe, que os conselhos profissionais, eles, tecnicamente, não, eles podem cobrar, porque você falou autarquia e fundações públicas. Os conselhos profissionais, eles podem fazer cobrança, podem ajuizar a execução fiscal por esse procedimento específico, sério e eficaz? Sim, meus queridos, eles podem, mas é importante que você veja um fator histórico de início. O artigo 58, artigo 58 da lei 994-69-98, diz inicialmente que trata-se as conselhos profissionais de institutos natureza de direito privado, isto é, o CREA, esses conselhos profissionais teriam natureza de direito privado, sigam essa lei. Logo, se fosse natureza de direito privado, eles não poderiam evitar a execução fiscal. Então, como é que você disse que pode, Filipe? Aí que está. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 1717, declarou inconstitucional esse dispositivo. Disse que os conselhos profissionais não têm natureza jurídica de direito privado, eles têm natureza jurídica de direito público, eles são autarquias especiais. E por que fundamento, Filipe? Entendeu-se o próprio Supremo Tribunal Federal que haveria uma atividade típica de Estado. E essa atividade típica de Estado é indelegável. Os conselhos profissionais fazem um caráter próprio de poder de polícia. Eles podem tributar, eles podem exercer essa atividade própria do Estado. Logo, não faria sentido um órgão tal, um conselho profissional autarquia especial, ter tais funções e serem considerados de natureza jurídica de direito privado. Logo, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade desse artigo 958 da Lei 9.469.98 afastando essa natureza jurídica de direito privado e declarando que eles são considerados autarquias especiais. Inclusive, é importante que vocês percebam que esses conselhos profissionais eles cobram tributos, pessoal. Eles cobram tributos. É, isso mesmo, tributos. Quando dá sua cobrança, os conselhos profissionais, eles, através da lei, a antiga lei, na verdade, havia um artigo segundo da Lei 11.000 de 2004. O artigo segundo da Lei 11.000 de 2004 dizia como se dá a cobrança desse tributo feito pelos conselhos profissionais e esses conselhos corporativos. Como se dá essa possibilidade de cobrança? E o Supremo Tribunal Federal entendeu que houve uma inconstitucionalidade, segundo um voto brilhantíssimo do ministro Dias Toffoli, entendendo que houve uma inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da legalidade. Como assim, Felipe, houve uma ofensa ao princípio da legalidade? Veja só, a Lei 11.000 entendeu, a Lei 11.000 de 2004 delegou, na verdade, a possibilidade de submissão a um teto e de como se dá esse reajustamento desses valores a um regulamento. Pessoal, a lei não disciplinou o quadro teto, ela disse que caberia ao regulamento fazer isso. E, nesse mesmo sentido, o ministro Dias Toffoli, portanto, declarou que houve ofensa ao princípio da legalidade, princípio da legalidade exposto justamente na possibilidade de que o artigo 150, o primeiro da Constituição Federal, diz que há uma necessidade de que seja feita essa cobrança mediante lei, não pode o regulamento por si só, mas ponderou o ministro, dizendo que hoje há uma legalidade, há muita mitigação do princípio da legalidade, mas essa mitigação ela é feita conforme os ditamentos da lei. Como assim, Felipe? Declarou o ministro que hoje essa mitigação do princípio da legalidade pode ser feita em três formas. Esse regulamento, ele tem que ter subordinação, ele tem que ter complementaridade e ele também tem que ter desenvolvimento com base na lei. Então, a lei deveria submeter um teto e dizer, por exemplo, a forma de reajuste por via de regulamento. Nesse caso, nós temos uma subordinação do regulamento à lei que fixa o teto geral, nós temos uma complementaridade apenas para fim de atualização e nós temos também uma necessidade de que esse desenvolvimento seja feito pelo regulamento. Quando há uma ofensa a esses três pilares, torna-se inconstitucional essa delegação da lei ao regulamento para fixar esses valores. Foi assim que entendeu o Supremo Tribunal Federal no RE 7042 de 92. 7042 de 92. Esse julgado foi em 2016. Hoje, já há uma lei nova que é a lei 12.514 de 2011 que corrigiu essa inconstitucionalidade prevista na lei passada. Tudo bem, pessoal? Pessoal, é importante que vocês percebam mais uma ideia. Mas o ideia é que essa própria lei que vos digo, a lei 12.514 de 2011 que corrigiu essa inconstitucionalidade na fixação desse tributo dos conselhos profissionais e conselhos corporativos trouxe uma situação curiosa. Disse que as execuções fiscais propostas pelos conselhos profissionais devem atingir um mínimo de quatro anuidades. Ou seja, a partir do momento em que houvesse a cobrança de quatro anuidades, quatro inadimplementos, seria possível que fosse feita a ação da execução fiscal fosse ajuizada. E nesse sentido, portanto, veja só, trouxe, nesse caso, uma grande divergência jurisprudencial. Quando houve o intento no artigo 8º dessa lei 12.514 de 2011, o artigo 8º diz que há um mínimo de quatro anuidades. Se há um mínimo de quatro anuidades, o que aconteceria com aquelas execuções fiscais já propostas? O que aconteceria com as execuções fiscais já propostas? Foi justamente isso que decidiu o STJ havendo mudança de entendimento. De início, entendeu-se que se há um mínimo de quatro anuidades para que seja proposta, todas as execuções fiscais já propostas, eu vou extinguir por falta supervenente o interesse de agir. Trata-se de uma aplicação processual imediata, esse advento, esse artigo 8º. E, nesse sentido, o STJ já se posicionou nesse mesmo entendimento. porém, houve modificação jurisprudencial. Houve modificação jurisprudencial e se pacificou que o artigo 8º só se aplica às situações propostas ao tempo e sua vigência. Veja só, meu querido, isso é puramente a aplicação da teoria dos atos processuais isolados. Os atos processuais isolados devem, sim, aplicar a lei ao tempo da propositura da ação. Ao tempo da propositura da ação devem aplicar essa lei. Ao tempo em que houve a vigência desse artigo 8º só para as execuções fiscais propostas, portanto, após 14 de 11, desculpa, após a constância de 2011, após o advento dessa lei, é que torna-se possível que você aplique esse teto de quatro salários mínimos como condição para que proponha essa execução fiscal. Tudo bem? E aqui surge mais um questionamento. Felipe, se eu só posso propor quando eu tenho quatro anuidades inadimplentes, de onde começa a correr a prescrição? E aqui, apenas por curiosidade, se a prescrição é um ato de inécia, é um ato em que há uma inécia da parte pela que se propõe, o STJ decidiu justamente no RESP 1524, 1524, ou 930, 1524, ou 930, que a prescrição nesses casos só começa a correr a partir do momento que é inécia, e só a inécia a partir de quatro inadimplamentos, então não há que se falar inécia, a prescrição só começa a correr a partir do momento em que há o valor de quatro vezes da anuidade por esse contribuinte. É importante que você atente também a essa prescrição, nesse caso, da cobrança dos conselhos corporativos, eu já vi cair em provas e concursos, tudo bem? Bom, pessoal, além disso, é importante que você perceba, é importante que você perceba se é possível aplicar esse teto que eu te falei dos 20 mil reais, por exemplo, aos conselhos profissionais. Eu posso aplicar as execuções pelos conselhos profissionais e, nesse mesmo sentido, a resposta do STJ foi não. Não, Felipe, eu não posso aplicar. Por quê? Porque esse artigo 20 da lei 10.522 de 2002 só se aplica apenas aos créditos da União, da PSGFN, e não aos créditos das autarquias especiais. Então, nesse caso, eu não posso aplicar. Ah, Felipe, e o crédito de autarquias como o IBAMA, por exemplo? Também não, meus amados, não posso aplicar. No primeiro caso, quanto aos conselhos profissionais, é a súmula 583 do STJ. A súmula 583 do STJ, recentíssima, portanto, decidiu que eu não posso aplicar esse teto da lei 10.522. No que tange às autarquias federais como o IBAMA, o entendimento foi o mesmo. O STJ entendeu que essa lei só se aplica aos débitos da União quando a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional tiver a titularidade dessa cobrança desses créditos. No caso, autarquias federais como o IBAMA, por exemplo, nós temos a cobrança feita pela Procuradoria Federal e, nesse caso, portanto, foi assim que foi decidido no RESP 134, 3591. Foi, inclusive, um recurso especial repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. Apenas para afim de esgotar esse sistema de conselhos profissionais, é importante que você tenha em mente que, em 2017, o STF entendeu que os conselhos profissionais não se submetem ao regime de precatório. Não se submetem ao regime de precatório. O regime de precatório é o que, rapidamente, em simples palavras, é uma ordem de pagamento. É uma ordem de pagamento determinada pelo juiz de origem que dá essa ordem ao Presidente do Tribunal para que ele entente, para que ele planeje, para que ele coloque no próximo orçamento essa cobrança desse valor. E, nesse caso, não se aplica aos conselhos profissionais porque os conselhos profissionais não podem ter essa titularidade de poder público em juízo. Não podem se confundir, já que os conselhos profissionais têm orçamento próprio, diferentemente dos entes, como a União, Estado, DF e município. Nesse caso, foi o que foi decidido no RE 938837. 938837 de 2017. Gostaria de chamar agora a nossa querida pergunta pelos nossos telespectadores. Gostaria de saber se a OAB pode propor execução fiscal. Interessante demais a pergunta da nossa querida telespectadora. A possibilidade da OAB propor execução fiscal. Felipe, você acabou de me dizer por um extenso tempo que os conselhos profissionais podem propor execução fiscal. Os conselhos profissionais têm natureza de autarquia especial, então, eles podem propor execução fiscal. Logo, a OAB também pode propor execução fiscal. Está errado. Na verdade, a OAB não pode propor execução fiscal. Esse raciocínio está incorreto, Felipe, que só os conselhos profissionais são autarquias, então a OAB também é autarquia e pode propor. Não, não. Pois, segundo os dizeres do Supremo Tribunal Federal, a OAB é um serviço público independente. A OAB é um serviço público independente com categoria ímpar, ímpar no ramo das personalidades jurídicas. Foi o que decidiu na ADI 3026. A OAB, na verdade, meus amados, não pode propor execução fiscal, pois o Supremo Tribunal Federal entendeu que ela é um caráter sui generis. Se configura, claro, numa característica de autarquia especial, mas é um serviço público independente. Ela não se confunde com a propriedade que tem a autarquia especial. Por que, Felipe? Primeiro, as suas anuidades não podem ser cobradas por lei de execução fiscal, como acabei de ressaltar, pois, primeiro, embora se trate de autarquia especial, a OAB não integra a administração pública, pois não recebe a verba orçamentária do Tribunal de Contas. Ela tem orçamento próprio. Portanto, ela não tem o controle feito pelo TCU, não tem nenhum controle das suas verbas e, nesse mesmo sentido, não deve obedecer o princípio da legalidade estrita na fixação das suas anuidades. Por isso, justamente, você vê que, em alguns estados, os valores das anuidades são diferentes, pois não deve obedecer o princípio da legalidade estrita. Logo, a OAB, ela não faz o procedimento da Lei de Execução Fiscal. Esse procedimento especial, ela deve entrar com a execução de quantia certa contra o DVD ou solvente. Foi assim que entendeu, foi assim que entendeu o STF no RE 59-59-53-320. 59-53-320. E, claro, é importante que vocês percebam, portanto, essa diferença entre a OAB e os conselhos profissionais. A OAB, em que pese seu caráter, seus gêneros, não pode propor, através da cobrança das suas anuidades, se utilizar do procedimento da Lei de Execução Fiscal. Tudo bem, meus queridos, vamos, por oportuno, após falar sobre legitimidade ativa, falar agora sobre legitimidade passiva, quem pode estar no polo passivo. E, desde logo, trago uma pergunta chamativa. É possível que a Fazenda Pública esteja no polo passivo? É possível que a União proponha execução fiscal contra o Estado? Será que seria possível, Felipe? Não haveria imunidade? Pessoal, de logo, é possível, sim. Mas como, Felipe, como é que é possível você propor uma Lei de Execução Fiscal que é um privilégio da própria Fazenda Pública você entrar contra outra fazendo? Estou misturando tudo. Estou misturando tudo. Bom, de início, pessoal, entenda essa questão. A possibilidade que você possa cobrar, por exemplo, da União, que cobra a contribuição previdenciária do FGTS, ela pode muito bem entrar contra os Estados para essa cobrança. Inclusive, caso os Estados não paguem o FGTS, pode reter um fundo de participação dos municípios ou um fundo de participação dos Estados. Essa cota parte pode ficar retida devido a Senado de Implência. E, Felipe, e a imunidade recíproca? A imunidade recíproca, existe imunidade entre os entes. Eles não podem cobrar impostos um do outro. Isso mesmo, eles não podem cobrar impostos um do outro. A imunidade recíproca não atende no que tange a taxas, por exemplo. A imunidade recíproca prevista no artigo 150, esse é o 6, da Constituição Federal, é uma imunidade que, segundo os dizeres do ministro Joaquim Barbosa, serve para preservar e calibrar o Pacto Federativo, trazendo isonomia entre os entes para que não haja nenhum fenômeno de pressão indireta na cobrança dos impostos, não na cobrança das taxas, não na cobrança das taxas. Por isso, eis aqui mais um exemplo em que há possibilidade no polo passivo haver fazenda pública. Porém, a fazenda pública, do artigo 910 do Código do Processo Civil, o rito do artigo 910 do Código do Processo Civil, que dispõe como se dá essa cobrança de títulos e ativos extrajudiciais, no caso, a CDA contra a fazenda pública. Anote que isso é importante, amigo, anote que isso é importante. Já vi cair muita prova e muita gente deslizar por causa dessa besteira. Então, pessoal, é importante que a gente fale agora sobre a possibilidade de quem são esses legitimados passivos. Os legitimados passivos estão previstos no artigo 4º da Lei de Execução Fiscal. O artigo 4º vai dizer o sócio, o devedor, o espólio. Então, há uma série de pessoas que podem ingressar nesse polo passivo. E aqui, traz a possibilidade de que a gente fale agora sobre como é essa questão da responsabilidade do sócio-gerente. Eu nunca entendo isso, Felipe. Como é que se dá? É importante que você perceba de início. Se na CDA o sócio-gerente já constar na CDA, ou seja, haver a pessoa jurídica e também o sócio-gerente, nesse caso, existe um ônus, existe aquela presunção relativa de certeza e veracidade da CDA, do artigo 3º o ônus de provar que não tem culpa ou que não tem dólar ou que realmente, por algum motivo, não deve constar o sócio na CDA incube a esse particular ter esse ônus de desconstituir essa presunção da CDA. Por outro lado, por outro lado, caso esse sócio-gerente não esteja desde o começo da CDA, haja um cometimento ilícito posterior, por exemplo, aí você tem o fenômeno da possibilidade da responsabilidade do sócio-gerente pelo cometimento de um ato ilícito. E nesse caso, você vai perguntar para mim, Felipe, e isso quer dizer que se a Fazenda Pública, por exemplo, propõe uma execução fiscal contra uma pessoa jurídica e a pessoa jurídica não paga, não paga, não tem dinheiro, eu posso propor a execução fiscal diretamente, redirecioná-la contra o sócio pelo cometimento do sócio-gerente. Possivelmente falta de pagar, eu posso responsabilizar o sócio-gerente? Via de regra não, meus queridos, via de regra não, pois é a súmula 430 do STJ. O inadimplemento não gera responsabilidade tributária, o inadimplemento não gera responsabilidade tributária do sócio-gerente. Felipe, então se houve uma falência, por exemplo, eu estou executando uma empresa, mas depois decreta-se a falência, e aí, eu posso redirecionar agora nesse caso para o sócio-gerente porque houve falência? Meus queridos, de novo, via de regra não, por quê? Porque a súmula 430 do STJ fala que o inadimplemento não gera responsabilidade tributária, logo, nesse caso, salvo em caso de dólar, ocupa-se, houve fraude no caso de ter essa decretação da falência, via de regra o sócio-gerente não vai responder. É a incidência da súmula 430 do STJ. Tudo bem? Como dizia um professor meu assim, está bem, porque agora vai engrossar mesmo, é ninja ou finja, está tudo certo aí? Então, vamos lá, vamos passar agora para outro ponto importantíssimo. Felipe, no que antes você já me disse que a súmula 430 não responde para o inadimplemento, mas se eu tenho uma ação de execução fiscal, se eu tenho uma ação de execução fiscal em que nós temos, por exemplo, há uma citação da pessoa jurídica e depois, quer dizer, quando se tenta essa citação da pessoa jurídica, por exemplo, o oficial de justiça chega lá e vê que está tudo fechado, que simplesmente não está em funcionamento a pessoa jurídica. Houve, tecnicamente, uma presunção de dissolução irregular nesse caso, pois, nesse caso, havendo uma presunção de dissolução irregular, há um fato ilícito, há incidência do artigo 135, ex-3 do Código Tributário Nacional. Então, a responsabilidade do sócio-gerente agora se dá com base no artigo 135, ex-3 e na súmula 435 do STJ. Ou seja, havendo presunção de dissolução irregular, nesse caso em que há, por exemplo, a empresa deixa de funcionar seu domicílio fiscal e não avisa e não comunica à própria fazenda, existe uma presunção de irregularidade, de ilícito cometido pelo sócio-gerente. Nesse caso, nós podemos responsabilizá-lo. Há uma infração à lei, a lei que diz que deve, deve o sócio-gerente comunicar qualquer eventual comunicação, qualquer eventual modificação do domicílio da pessoa jurídica. É importante que vocês percebam que essa súmula 435 do STJ é que é um aviso, ela não pode ser aplicada no Código Civil. A mera presunção de dissolução irregular pelo, possivelmente, oficial do justiça chegar lá e não encontrar a pessoa, não encontrar a pessoa jurídica em funcionamento, não gera a responsabilidade do sócio-gerente no direito civil. Foi o que decidiu o RESP 130-65-53. RESP 165, quer dizer, 130, desculpa, 130-65-53. No caso, no direito civil, deve aplicar outra teoria de consideração da personalidade jurídica. Nesse caso, para haver o redirecionamento, entenda a jurisprudência que deve haver dolo. Mas aqui eu estou falando de execução fiscal, dívidas tributárias e dívidas tributárias nós aplicamos a suma 435 do STJ. Nós aplicamos essa presunção. E, nesse mesmo sentido, eu gostaria de tratar com vocês a possibilidade de que, como eu te disse, o oficial de justiça tem que ir lá fazer a citação pessoal, pessoal, para que haja a presunção de dissolução irregular. Entende o STJ que o mero aviso de recebimento, ou seja, a citação por carta, não configura essa fraude à lei, não configura o ilícito da suma 435 do STJ. Foi justamente o que entendeu o STJ no RESP 165-165-2984. No RESP 165-2984 não existe a possibilidade de que haja essa presunção de dissolução irregular por mero carta com aviso de recebimento, pois o carteiro não detém fé pública como detém o oficial de justiça. Esse é o fundamento. A necessidade da citação ser pessoal pelo oficial de justiça. Tudo bem, pessoal? Trazendo essa observação, portanto, os sócios-gerentes têm o dever de manter atualizado o domicílio fiscal da empresa. Eles não detêm essa possibilidade simplesmente de, por mera liberalidade, deixar de comunicar, senão a uma presunção de um ato ilícito. Nesse caso, gera a sua responsabilidade tributária. Tudo beleza? Vamos agora escutar de novo a nossa querida pergunta dos nossos telespectadores que hoje estão fantásticos, fantásticos. Eu queria saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal em caso de dissolução irregular por dívida não tributária? Excelente pergunta. Excelente pergunta que foi decidida pelo STJ recentemente, inclusive. Se eu posso responsabilizar os sócios-gerentes em casos de dívidas não tributárias quando essa dissolução irregular, por exemplo, é possível? E aí, nesse caso, é importante que você perceba o seguinte. A ideia de que, primeiro, não há a possibilidade de eu aplicar o artigo 135 do CTN para as dívidas não tributárias, pois o CTN dispõe para créditos tributários. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que há o mesmo suporte fático. Há o mesmo suporte fático. O artigo 10 do Decreto 3708 e também o artigo 158 da Lei 6.404 de 1976 dispõe do mesmo suporte fático dado ao artigo 135 do CTN. Ou seja, quando há o cometimento ilícito, existe a possibilidade da responsabilização do santo gerente também em dívidas não tributárias. Segundo a opinião do ministro Mauro Campbell, veiculada justamente no RESP 1371 1371-728, disse que não há sentido, não há como compreender que a dissolução irregular seja um fator gerador suficiente para gerar o redirecionamento em execução fiscal em dívidas tributárias e não seja para gerar também a responsabilidade em dívidas não tributárias. Então temos aqui a resposta sim, é possível o redirecionamento nesses casos em dívidas não tributárias. Tudo bem, pessoal? É importante agora que se faça um tema polêmico. Um tema polêmico e aqui eu digo a vocês esse tema está indefinido. O tema está indefinido. Seria possível seria possível nós redirecionarmos essa execução fiscal? Nós temos o pessoal jurídica, da pessoa jurídica nós temos a citação, após a citação nós temos o conhecimento do ilícito, por exemplo. Seria possível quando eu fizesse redirecionamento ao sócio-gerente que esteja à época dessa dissolução irregular. Ele também tem que ser o mesmo que esteja à época do fato gerador da obrigação. Ele mesmo tem que ser o mesmo sócio-gerente que estava quando o dissoluou irregular e também quando se constituía sua obrigação tributária. Essa é a pergunta que eu trago para vocês e digo o tema está em aberto. O tema é polêmico. A primeira turma e a segunda turma divergem. Nesse caso, a possibilidade de que difere a primeira turma da segunda turma é a seguinte. A primeira turma entende que há necessário duplo requisito. O sócio-gerente tem que estar à época da dissolução irregular e tem que ser o mesmo do fato gerador. É a tese que entende que há uma cumulatividade do sócio-gerente ao tempo que ele esteja tanto da dissolução irregular como também da ocorrência do fato gerador. É como entende assim a primeira turma do STJ foi no RESP 729 729 285. Por outro lado, a segunda turma do STJ entende de modo diferente. Entende que esse requisito é alternativo. Eu não tenho como condicionar que o mesmo sócio-gerente esteja à época da ocorrência da dissolução irregular e também do fato gerador. Afinal, o inadimplamento não gera obrigação tributária. É assim que entende a súmula 430 do STJ. Então, eu não poderia entender que o que gera, na verdade, essa responsabilização do sócio-gerente é a dissolução irregular e não o inadimplamento. E não o inadimplamento. Pois, o inadimplamento não importa conforme a súmula 430 do STJ. É assim que entende a segunda turma no RESP 1520257. 1520257. Seria, portanto, a possibilidade de que você possa justamente entender que a tese seria alternativa. Tanto faz. Tudo bem, meus queridos? Nós falamos aqui na aula 2 sobre como se dá essa dívida ativa, como quem são os legitimados ativos e passivos, como se dá essa ocorrência, na verdade, de quem pode estar no polo passivo, quem pode estar no polo ativo, como se dá responsabilidade do sócio-gerente. Então, foram temas essenciais trazidos pela possibilidade de que você entenda se os conselhos profissionais podem propor a execução fiscal ao AB e não podem. Então, é importante que você perceba como se dá essa substituição, essa emenda da CDA e também você entenda que o processo da execução fiscal é muito interdisciplinar, ele envolve muitas matérias. Por isso, nas próximas aulas, nós falaremos agora sobre o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, sobre como se dá a sentença, a coisa julgada, os recursos, temas jurisprudenciais e bastante polêmicos, mas que são essenciais para que você possa se dar bem nos concursos e também dentro do procedimento da advogacia. Falaremos também sobre a garantia, a penhora, temas essenciais, complexos e muito bons, muito bons. Pessoal, convido vocês para assistirem a nossa próxima aula, aula número 3, e gostaria apenas novamente de deixar uma mensagem. Na aula 2, nós falamos sobre a necessidade que você, na aula 1, desculpa, nós falamos sobre a necessidade que você entenda qual o valor da causa. Qual o valor da causa? Qual o valor que você atribui ao seu projeto de vida? O valor da causa é muito maior do que você pensa, é muito maior do que lograr êxito na advogacia, do que simplesmente passar em um bom concurso. É necessidade que você entenda que o valor da causa é um projeto de vida. E esse projeto de vida, esse sonho seu, ele entende que você entenda as sementes da resiliência. Assim como diz o ex-ministro Carlos Aires Brito, nós somos muito mais fracos do que nós jamais imaginamos, mas somos muito mais fortes, somos muito mais fortes do que também nós pensamos. Essa ideia é que você entenda como você dá essa vulnerabilidade, mas entenda, a sua vulnerabilidade é justamente aquilo que te diferencia, é tudo aquilo que forma o seu caráter, é tudo aquilo que você perceba que, segundo Steven Spielberg, por exemplo, ele entende que você deve encontrar um vilão. Encontra o vilão para vencer, eu encontrei o meu vilão, eu encontro o meu vilão, sou eu mesmo, eu que me acabo, eu que me destruo, mas as pessoas estão ao meu lado, a minha família, as pessoas que hoje eu me digo, hoje eu lhe digo, eu não sou um resultado de um processo de uma pessoa só, eu sou formado por todo esse amor, todo esse carrinho, de todas essas pessoas que nos amam e nos cercam. Então leve-se com você, leve-se com você, você não é resultado de uma pessoa só, você é muito maior do que aquilo que você pensa. Então fique com Deus, ajuize isso na sua ação como um elemento propulsor, um elemento propulsor para te levar para cima e te conhecer mundos e ideias que outras pessoas jamais conhecerão, porque isso significa fé. Fique com Deus, meus amigos, até a próxima aula, nós nos vemos. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet, basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar